Olá pessoal, aqui me fala com vocês, Érico do canal Ekavazin e hoje nós estaremos trazendo cartas Pokémon para ver, hoje apresentarei toda minha coleção com história, tudo que acontece seu com a minha vida, assim que acontece ainda com a minha vida, para vocês a minha coleção de cartas. Então pode ver que tem uma, duas, três pastas e mais algumas outras cartas. E começando com esse vídeo, vou trazer já logo de cara o meu Pokémon predileto, ou pelo menos um dos meus prediletos, que é o Eevee. Eu desde que comecei a jogar, tenho a minha coleção de cartas de Eevee. Então, meu primeiro baralho, já tinha, já tive, vou apresentar ele, ele está aqui no meio, era um baralho de Jungle, aqui ó, primeiro Eevee da coleção. Ele, no caso, ele era, ele é interessante que nessa época, os Pokémon básicos tinham resistência psíquico, que não continua hoje, mas é uma curiosidade e o Eevee era o meu Pokémon básico para evoluir, tanto para Flareon, que tá aqui ó, Flareon, então eu usava o deck de muito e que veio e o Vaporeon aqui. Sabe, essas cartas não estão vendíveis, não são negociáveis, mas eu estou aqui para mostrar a coleção. E detalhe, eu não comecei jogando o card game apenas como o card game, porque o card game de Pokémon demorou para chegar no Brasil. Então, o que acontece? Eu comecei a colecionar as cartas, eu queria ver essas cartas, mas eu comecei a jogar ele no Game Boy antes. Como assim? O Game Boy também demorou um pouco para chegar aqui. Então, o que a gente fez? A gente jogava no emulador. O emulador chegou antes do que eu... Então, a gente jogava o jogo do Game Boy de cartas. E foi lá que eu já tinha desenvolvido o meu deck inicial, que era o deck de Eevee evolução. E era bem forte porque você conseguia vencer em todos os elementos. Aqui nós temos um Blasium Internacional, que é forte bastante, que ele é antes da Black White. Temos o Ubrion também. Aqui tem os objetos, os Ubrions depois, os Jolteons. Antes eles tinham um nível em cima, mas depois deixou de ter essa característica. Eles colocaram, tiraram. E aqui já vamos entrando nas outras cartas de evoluções de Eevee, que são os Espeons, Jolteons, Glaceons, Fleron de novo, Lithion aqui ó, os Full Art. São bem bonitos, né? Então eu já montava, já tomou, já tenho minha coleção. Ah, aqui chegou os Pokémons que meu filho fez para mim. Então quer dizer, a gente também tem a coleção de Pokémons. Meu filho fez cartas de Pokémon para mim. E estão todas guardadas aqui na coleção. Então esses aqui são todos os Pokémons originais que meu filho fez para mim. Olha só quanta carta bonita. E muitos Pokémons novos para treinar, hein? E aí a gente continua aqui. Aí aqui a pasta faz uma inversão. Aqui tem o último Eevee que eu peguei, que foi ontem, que veio no McLaunch feliz. Uhuuu, um Eevee no McLaunch feliz. Over. Aí aqui já, ele já começa a mesclar com alguns X e GX que eu tenho guardado. O Glaceon Full Art, o Naga é o GGX, esse Glaceon. Poxa, esse Glaceon fez história no deck de ataque que ele bate em todo, bate em todo mundo com uma energia só. É, assim, vocês jogam o equipamento em cima dele, bate 5x na frente e 10x em cada um do, do banco. Então que você vai acabando, uma vez no online, usando esse Glaceon, eu acabei derrubando 5 ou 6 Pokémons do oponente de uma vez só. Ele é bem fortinho para fazer esse tipo de estreca. Keldil, que tem muita história aí do Keldil. Keldil, ele é uma das cartas que é mais úteis até hoje, se você montar um deck, claro, estendido, por causa da habilidade impressa dele. Keldil, que você vai trocando ele de local. Então o deck dele dificilmente deixa de ser forte. Ele é sempre forte, porque você pode montar ele com Blastoise, energizar ele rápido e fazer uma explosão de energia no oponente. É um deck que até hoje, se você pegar para jogar, ele é bem forte. E aqui nós temos o Togekiss, que teve o seu deck um tempo atrás como campeão. Ah, e o Sharpedo, que é a base de um dos decks mais... que o pessoal não gosta de jogar contra. O Sharpedo, ele é um Pokémon que é chato por natureza, por causa da presa lascada, que retira a energia dele e do oponente. Num deck que usava o Evertalzinho, não Evertalzão, sinceramente, você conseguia todo turno tirando energias. E junto com isso, usa o Crown Down, tudo para tirar a energia do oponente. Esse deck, ele tinha um potencial muito grande de vitória sobre os oponentes. Então, eu joguei muitas vezes, tem até a lista dele guardada, porque de vez em quando eu monto ele para atazanar os oponentes. Mas por que essa implicância tão grande com ele? Porque é o cara mais chato do mundo, velho! Então, terminado a primeira pasta, vamos para a segunda. Tem muita coisa ainda para olhar. Depois ainda tem as caixinhas, que são as coisas não organizadas, que não estão nas pastas. E começamos já. Aqui nós temos os Pikachus elétricos e em geral. Aqui nós temos uma coleção enorme de Pikachus, que estão todas juntas. Vou tirar até para vocês verem, porque o Pikachu é o amiguinho na Nintendo, né? Então, se eu não apresentar os Pikachus, o pessoal fica triste de não ver o Pikachu. Ó, brilhante. Pikachu, Pikachu. Pikachu já mais antigo. Pikachu, 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 Pikachu! Primeiras edições. É, eles estão aqui. Você vê o tempo que eu jogo com isso aqui. Tá aqui os Pikachus, se eu não mostrasse eles, vocês iam ficar chateados. Não ia. E eu fiz sim. E o Raichu não tem tanto quanto o Pikachu, porque o Raichu já é incrível. Os decks vinham com o Pikachu, mas não vinham com o Raichu. Então, aqui nós temos o Blitzy, já velha conhecida na desconexão, que o componente não pode usar itens na mão. Próximo é jogar. Ele atrapalha os itens. Lucas Ray. Lucas e Sphinx. Ah, o Raichu antigo. Ele, eu peguei ele desgastado. Voltorb, Electrode. Aqui o, esse, esse, o, Electric, ele tá no, que é, esse é, Electrix, sempre troca o nome dele. Eles são muito parecidos com os nomes, olha. Ele tá no deck, então, depois vocês vão ver ele no deck, que a gente tá brincando atualmente. Então, é bem legal o deck dele. Então, você vai conseguir ver depois meus Ekrons. Dedene. Dedene que enche o saco, dependendo do jeito que você monta ele. Com uma energia só, o ataque causa 20 danos. Agora, quando ele é desligado, o Pokémon ativa o do oponente. Bom pra derrubar aqueles mega energizados de plantão. Zekron. Quantas vezes esse Zekron já não fez estrago nos meus jogos, hein? Até hoje, parece que ele é relançado. O Zekron, ele tem um ataque Ultrage. E, o cara vai batendo, vai batendo. Na hora que ele vê, o Zekron tá batendo um monte. E, com duas energias, você já viu uma energia dupla, já resolve todo o problema. Sempre gostei do Electric, vai no deck, mas nunca consegui montar algo efetivo com ele. Essas daqui, já são as cartas que vieram no primeiro deck. E, demorou pra eu conseguir um Prolilete. Então, esse daqui não é das mesmas sequências de evoluções. Mas, o Prolilete, o Prolilete da primeira edição. Vamos ficar só com o Prolilete, o Prolilete da primeira edição. Primeiras edições do meu primeiro deck. A gente simplesmente usava amnésia e atrapalhava a vida do oponente. E ia segurando o jogo, montando algo mais forte pra atacar depois. Que, no caso, eram as evoluções do Eevee. Mantine. Mantine. Esse daqui é um outro sem-vergonha da época. O que que acontece? Você joga uma moeda e, no próximo turno, prevente todos os efeitos do ataque do oponente. Pode ver que o meu Mantine é de primeira edição. Vou até tirar aqui pra vocês verem. Olha só que bonito. Mantine da primeira edição. E ele, assim que foi lançado, peguei ele. Eu já sabia o estrago que ele fazia. E esse ondulate, na época, dava um bocado de trabalho. Porque você batia. E aí o cara não conseguia fazer nada. Porque o efeito estava nele. E não no Pokémon do oponente. Então, é um Eevee de garantido. Toda vez que você acerta a moeda. Suicune. Olha só o Suicune do... Promocional do filme. Suicune e Cerebi. Cerebi? Cerebi. Isso que é o tempo. Tá aqui. Eu tenho um outro guardado. Que não é esse. Que tá dentro de um pacotinho fechado ainda. Que ele não tirei do pacotinho. Fire Alligator. Blast Toys. Sequência de evolução do Blast Toys. Mas, sem vergonha de todos. Fala sem vergonha. Porque os... São... Ele é muito forte. Porque ele trabalha junto com o... Keldil. Então, quer dizer. Você pode tanto utilizar esse Blast Toys. Como o Fire Alligator. Que eles têm a mesma habilidade. A diferença é que... Nenhuma. A diferença é que o Blast Toys usa energia. Qualquer. E o Fire Alligator usa só a energia de água. Para fazer o mesmo ataque. Eu acho que até que alguma das traduções está errada. Porque Fire Alligator. E Blast Toys usam coisas muito parecidas. Aqui nós já entramos na sequência de Emporion. Tenta Cruel. Que também é do... Vieram da primeira edição. Olha só a primeira edição. Como você pode ver. São cartas bem antigas. Star, Mistário. Soruchi. Suicune. Esse Suicune. Blocava tudo. Faz parte do meu deck. Que eu joguei de Tool Drop. Sem Suicune. Joga um deck de Tool Drop. Greninja. Que já é mais recente. Garden War. Garden War. Olá, Garden War. Essa Garden War. Ela tem a habilidade de ampliar as energias psíquicas. E o que a gente faz quando a gente ampliar as energias psíquicas? Cria monstrão. Porque você agiliza o jogo. Com uma energia ela vira duas. Então, essa Garden War já há algum tempo. Ela tem essa habilidade. E cá entre nós. Você usar, por exemplo, no Mewtwo da mesma época que ela. E você colocar uma energia no Mewtwo valia por duas. E o Mewtwo bate por energias. Então você pode agilizar a energia. E usar Garden War. Eu acho que no pack atual. Que tem muita descida de energia. Rápida. Ainda dá para ressuscitar o Garden War Mewtwo. Numa base Black White. Que vai fazer o estrago. Ciglip. Outro bichinho interessante. Que de vez em quando consegue vencer batalha. Graças ao seu ataque psíquico. Que causa 10 a mais para cada marcador de dano. Consegui montar ele várias vezes para batalhar. Colourke. Que sempre quis montar um deck. Eu acho interessante o Pokémon. Fantasma. Mas. Está aqui. Apenas. Eu nunca consegui montar um deck efetivo com ele. Porque ele. Ele é bom. É ruim. Ruim. Bom. Sabe aquela história do. Só meio termo. Então. No meio termo. Ele acaba. Se perdendo. Chandelure. O Pokémon que eu também acho muito legal. E um dos meus prediletos daqui. Está Escolipide. Que. E esse daqui. Ele tem uma. Ele. Ele é chato por natureza. Essa sequência chata aqui. Porque. Ele ficou assim. É difícil você. Às vezes. Vê. Um Pokémon. Que tem uma sequência evolutiva. Que já se comba. Por si só. Por que? Venipide. Esse venipide aqui. Ele tem uma sequência de. De habilidade. Que se ele for atacado. Se esse Pokémon for ativo. E for danificado por ataque do oponente. Ou o Pokémon atacante está envenenado. Tá. Então quer dizer. Se você já desceu um venipide. O cara vai atacar o seu venipide. E você vai. Causar dano a ele. Causar veneno a ele. E daí? E daí? Então. Daí já vamos para o venipide. Que faz o seguinte. Ele tem a seguinte habilidade. O venipide. Ele tem a habilidade venosho. 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 Principalmente para a época. Se o Pokémon do oponente. Ele causa 60 de dano adicionais. Então vamos entender o seguinte. Você já tinha o venipide. Ele. O cara atacou. Vai estar envenenado. Vai tomar 10 de dano. Já da passagem. Então. Com uma energia psíquica apenas. Você vai causar. 10 de dano. Mais. 60. Mais 10. E mais 10 do veneno que está lá. Então. Você vai causar um total de. 90 de dano. Certo? Então. 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. 30. Com mais 60. 90 de dano. Com uma energia. Fora isso. Nós temos o último estágio. Vamos entender que você já tem o venipide. Você fez o venipide. Você depois vai ter o escolipide. Que. O primeiro ataque. Se o Pokémon. O Pokémon do Senhor está envenenado. E agora. Em vez de. Colocar um marcador. Você coloca dois. Entre as vezes de jogar. Então quer dizer. Em venena. Você pode manter um unilipide. As vezes até. Tem um jeito de você trocar. Você fazer uma substituição. Ou com. É. A pedra flutuante. E daí. Você faz a substituição rápida. Desses Pokémons. Para que eles possam fazer o ataque. E causar mais dano. Então você já tinha um combo pronto. Numa sequência de evolução. O que. No meu ver. Logo no começo do jogo. Se deixar o Pokémon envenenado. Começar a atrapalhar a vida do oponente. E ter. Toda essa preocupação. Em jogo. Já. Traz um grande benefício. Principalmente nos. Matches mais antigos. E. Como sabe. Veneno é veneno. Veneno é veneno. E quanto mais forte. Você ainda tem um terreno. Veneno. Um monte de coisa que. Coopera para isso. Aqui. A gente continua. Com o Zobat. Obat. Zobat. Gastly. Haunter. Gengar. Estava passeando no deck. Então ele. Não está aqui. Gumpin. Sponky. Zobat. Crobat. Esse Crobat. Funcionava. Muitas vezes. Junto também. Com aquele combo de veneno. E aqui está o Truebish. Que afeta a vida de todo mundo. Esse Truebish. É. Um. Jogador. Muito. Uma carta muito forte. Para 70 de vida. Eu falo assim. Todas as vezes. Eu vejo que. Nas edições. Até mais atuais. De pokémon. Tem sempre. Um pokémon pequenininho. Ou um grupo de pokémons pequenininhos. Que faz um estrago. Tremendo. E nessa época. Quando fui para. Fui com o deck. Queda de ferramenta. Que se tratava o seguinte. O deck. Queda de ferramenta. Usa esse Truebish. Que causa 20. Para cada ferramenta. Ligada a cada pokémon. Em jogo. Ou seja. Quanto mais ferramentas. Pokémons. Você colocar. Em jogo. E o oponente. Colocar em jogo. Maior. Fica. Esse garoto. Então. Cada ataque. Que ele dá. Ele chegava a dar. 100. 200. E dando. Por causa do. Siglip. Eu vou até tirar ele aqui. Para mostrar. Ele é bem bonitinho. Siglip. Com toolbox. Toolbox. Faz com que você possa colocar. Até 4 ferramentas. Neste. Pokémon. Então. Você normalmente fazia. O seguinte. Truebish. Era o atacante principal. Siglip. Podia atacar. Podia. E podia também encher o saco. Para caramba. Porque ele ia ter 4 ferramentas nele. Então. O que que acontece. Você. Transformar o Siglip. Em um pokémon enorme. Você utilizar o Truebish. Para. Para fazer os ataques principais. E. Ele utilizar uma ferramenta. Para causar mais dano. Também. Então. O ataque. Geral. Do Truebish. Mais a resistência. Do Siglip. Que tornava. Ele quase indestrutivo. Com 2 Siglips. Você tinha 8 ferramentas. Mais um Truebish. 9 ferramentas. 9 ferramentas. Vezes 20. 180 de dano. Tá. E um deck de compra rápida. E. E movimentação rápida. É um outro deck. Que até hoje. Se você montar. Para brincar. Ele é forte. Tá. Ele. Encara. Muitos decks. Metas. Aí. Com. Com. Pokémons. X. GX. Porque eles são todos. Pokémons pequenos. Os pokémons pequenos. Eles são. Os decks de pokémons pequenos. Ele tem uma credência. Que eles são. Muito fortes. A ponto de. De atrapalhar. De decks de pokémons grandes. Que. Você. Assim. Você perdeu um pokémons pequeno. Tá. Você perdeu um pokémons pequeno. Mas. Você monta ele rápido. Aqui está o meu gongster. No caso. Eu estou jogando com um deck. Desse. Pokémons aqui. Que. Aqui. Só está um deles. Os restos estão no baralho. Esse é um pokémons. Que eu acho. Extremamente divertido. De brincar. E eu vou mostrar. No deck. Como que ele funciona. Ele. Com a energia. Você coloca dois marcadores de dano. Em cada um dos pokémons oponentes. Quer dizer. Prevenção de dano. Qualquer tipo de. De habilidade. De evitar dano. Não funciona. Contra a gongster. Porque você coloca marcadores. E a mesma coisa acontece. Com esse grito espiritual. Ah. Mas é. Você vai utilizar o grito espiritual. Os dois pokémons. Ficar com 10 PS. E você vai perder. Seu pokémons. No próximo ataque. Sim. Se for assim. Vai ser assim mesmo. Só que. Lembre-se que. O cara vai ter que ter um. Desse. São poucos os baralhos. Que fazem muita cura. Então. Primeira coisa. É. É difícil você ver um. Um baralho. Que vai causar muita cura. O cara vai normalmente. Recuar o pokémon. Ou utilizar ele mesmo. Para destronar o gongster. Mas ao mesmo tempo. Você tem a voz misteriosa. Que é o primeiro ataque. Que comba direto com o segundo ataque. Que faz com que você possa. Derrubar os pokémons. Que estão no banco. Então não adianta. Às vezes. Ele ficar recuando o pokémon. Tentando fugir com o pokémon. A não ser que ele devolva para a mão. Ou ele cure o pokémon. Com muita efetividade. Então. Se ele não fizer. Nenhuma das duas coisas. Tirar o pokémon. Do campo. Ou curar. É. Você vai derrubar um pokémon. E não importando. O tamanho dele. Ah. Meu nome. Meu pokémon. Tem 300 de vida. Tem 400 de vida. Você vai derrubar ele. Com um ataque só. Sim. Você consegue. Você consegue. Derrubar com o gongster. Tá. Gongster. É. Forte. Aí. Então. Nós temos. Golurks. Pode ver. Que eu sempre. Gosto de ter. Os meus golurks. Machops. Que vieram na primeira. O deck. Me olha. Só. Machop. Machoke. Machamp. Não. Não. Chegou. A. A surgir. Shalks. Teve. Teve um baralho. Interessante. Recentemente. Nessas edições. Aqui. Que já são antigas. Meu. Hitmonchan. Que. Na época. Era um pokémon. Extremamente forte. Também. Porque. Rápido no ataque. Dano. Forte. E. Aqui. Nós temos. O. Terráquio. Terráquio. Que assusta. Muito. Mas. Não é GX. Terráquio. Não. Ele não é GX. Terráquio. Eu tirei. Esse aqui. Ele foi um. Sabe quando começou. Aqui. No Brasil. Então. Começou a ter de volta. O pokémon. No Brasil. E. Eu comprei. Um. Aquelas flipetas. De três boosters. Que vem da. Que era da Copag. Curiosidade. Esse Terráquio. Veio. Sozinho. No booster. Não veio. Mais nada. Só ele. Ele veio. Sozinho. No booster. Pensei. Até. Em reclamar. Na hora que eu vi. Que a carta. Era maravilhosa. Assim. Veio sozinho. Para que reclamar. Vamos. Vamos ver. Então. Quer dizer. Ele era um. Ente solitário. Dentro de um booster. Na hora que eu abri. Vi a full art dele. Falei assim. Meu. Esse daqui. É o cara. E é o cara mesmo. Tanto que. A partir daí. Eu comecei a jogar. Com um baralho de pedra. Então. Utilizei. Ele. O pessoal pensava. Que era. Depois. Nas edições futuras. Que ele era um GX. Um X. Mas. Não. Ele é só um fuerte. E tem. Um ataque. Muito forte. Muito forte. Em qual sentido? O cara não roubou. O seu pokémon. Legal. Derrubou o pokémon. O seu. Você só vai para a cena. Bate 90. O segundo ataque. Bate 90. Então. Não tenho mais o que dizer. Ele tem 130 de vida. Um recuo difícil. Mas. Bater. 90. É o. Era o máximo. Crocodile. Naquela. Bela. Sequência. Você. Não vai utilizar. Energias. Tem uma. Um cômodo. Crocodile. Que dá para você fazer. Com ele. Que porque. Você tem que ficar ciclando. Ele para frente e para trás. Então. Quer dizer. Você joga ele para frente. Uma vez a sua vez de jogar. Se esse pokémon for seu ativo. Você pode jogar moeda. Ser cara. Descarre uma energia ligada ao pokémon ativo do seu oponente. Então. Você pode usar. Ele em ciclo. Ele é difícil de montar. A sequência de habilidade. Porque ele é estágio. Estágio 2. Só que por outro lado. Ele já. Já me salvou muito. Porque ele faz essa habilidade. E dá. Atrapalha a vida do oponente. Então. Quer dizer. Tem uma mastigada no. No. Croc. Croc. Então. Quer dizer. Alguns momentos. As criações. Tiveram uma. Uma sequência de evoluções. Interessantes. Que permitiram. O pokémon. Ter sempre. Muita força. Para fazer os ataques dele. Se você notou aqui. Tem um ritmo ali em primeira edição. Tá ali em primeira edição. E é da mesma forma que o Kill Bonnie aqui. Tá? Solitário e tristonho. Que ficou muito tempo tristonho. Por muitos anos. Sem virar Maruak. Mas. Crocodile. Voltando a história do Crocodile. Nos primeiros torneios que eu tive de regresso. Depois de muito tempo que eu não jogava. Isso aconteceu. Porque eu não consegui jogar. Porque não tinha jogadores na minha cidade. E as chegadas de cartas. Eram complicadas e difíceis. Então pensando nisso. Depois que eu vi os primeiros decks que saíram e tal. Acabei comprando. E daí acabei encontrando até um grupinho para jogar. Então eu comecei a voltar lentamente a jogar pokémon. E também não estava querendo participar de competitivo. Nada. Aí foi nos grupos. Nos torneios. E estragos são feitos com meus decks. Inclusive. Esse mesmo pokémon. Eu não jogava junto com esse landouros. Que vai estar aqui em cima. Que faz parte da mesma sequência. E Golurk também brincou muito nesse deck. Olha aqui o meu Golurk. Então quer dizer. Esse Golurk. Ele. Eu usei bastante ele. Principalmente pela. Pela. Parte de resistência elétrica. E ele chegou a ganhar até algumas batalhas. Então o primeiro. O Golurk é forte. Porque você joga um Edson. Você é cara. Causa 20 danos. Antes de ser. Você é coroa. Porque o defensor. Ficará confuso. Então quer dizer. Ou você confundiu o cara. Você torce para tirar a coroa. Você. Você tirou a coroa. O cara fica confuso. Você põe os status. Você tirou o cara. O cara. Você vai tomar 40 de dano. Então quer dizer. Duas habilidades boas. E um ataque só. Funcional. E sem medo de ser feliz. Aí você evoluiu para o Golurk. E o restante do estrago estava feito. E o Landouros é outro caso. Como os pokémons de terra. Sempre eram grandes. Você. Podia utilizar a colheita. Para ligar a carga de energia básica. E acertar. O seu campo. Enfim. Você acertava o seu campo. E depois você utilizava o martelo de Gaia. Destruindo tudo. Inclusive os seus próprios pokémons. Daí voltamos com a sequência. De cartas antigas. Onde você está vendo. O Fóssil. Cabuto e Cabotops. Que nunca foram montados em jogo. Para valer. São. É uma sequência complicada de evolução. Aí. Daí a gente já vai para os Glyscor. Landouros. Novamente. Que é o novo. Que ficou mais forte. Do que aquele outro. Hachula. Que tem a ver o seu deck próprio. Contra. Ex. Que queiram. Ir contra. Para ele. Ele não fazia. Ele não. Deixava quieto. E. O início das fadas. Ó. Fadinhas. Aromatize. E Slurpuff. Aromatize. É. Sem dúvida. Aqueles. São duas sequências de habilidades. Que atrapalham a vida. Então. Quer dizer. Eles atrapalham. De toda forma. Aromatize. No caso. Aqui. Ela tem a seguinte habilidade. Transferência. De fada. Tantas vezes. Durante essa vez de jogar. Você pode mover energias. Fada. Ligada a um pokémon. Para outro dos seus pokémons. O que acontece. Alguns pokémons. Podem transferir. E anexar fada. Então. O lendário da. Da sequência. Fada. Ele buscava energia. E véu doce. Cada um dos seus pokémons. Que possui energia. Fada. Ligada a ele. Não afetar. Por nenhuma condição especial. Te mova. Todas as condições especiais. Desse pokémon. Então. O que que acontece. Essas duas suportes. Ela. Uma. Organiza suas energias. Você pode. Utilizar o pokémon. Um pokémon acelerador de energia. Para. Para usar aromatize. E. O Swirlpool. Protege seus pokémons. Contra espotatos. Então. Um baralho de. Baseado em veneno. Paralisia. Ou qualquer outro tipo de status. Se torna. Ineficaz. Contra todo. Um pokémon. Todos os. Porque. Todos os. Efeitos. Principalmente. Porque aromatize. Vai tirar os efeitos. Enquanto tiver. Com o Swirlpool. Porque você vai jogar energia. Para frente. E resolver o problema. Agora. A gente já vai. Para a próxima pasta. Olha só. Terminamos essa. Tem mais ninguém aqui. Como vocês podem ver. E continuamos. Com as histórias. Tem muita coisa ainda. Exato. Então. Já começam os estádios. Sendo o pokémon. Os ginásios de. Anel da montanha. Flecha celeste. Esse estágio em si. Todo pokémon. Estágio 2. Tem 30 de vida. É. Broken Space Time. Uma carta promocional. Todo mundo. Pode evoluir. Durante o turno. Que foi jogado. É assim. Você acelera. O jogo de todo mundo. Com essa carta também. Mas. Se você for um baralho de evolução. Melhor. Previndo todos. Os anel da montanha. Se você precisar. Proteger os seus pokémons. No banco. Enquanto. Os pokémons. Aqui nós já temos. A Florgues. Que é o outro tipo de carta. Que. Que. Já. Já era forte. Também no baralho. De fadas. Principalmente. Para o seu ataque. Causar. 20. Igual número de energias. Fadas. E. Plantas. Nela. Então. Como ela é um pokémon. Relativamente forte. Ela faz. Um bom estrago. Meu Charizard X. Meu Mega Charizard. Que vai evoluir do X. Não. Tipo assim. Bonitos. Mas. Nunca foram. Extremamente. Fortes. Em jogo. O Recheran. Já foi usado. Mais vezes. Mas. O meu Charizard. Nem tanto. Aqui nós temos. Mais Keldos. Tandouros. Zeppron. Skarmory. Grondon. Kyuren. Que vem naquela. Vieram na latinha. Vocês já vão ver. Blastoise. Mega Blastoise. Que nunca saíram. Para batalhar. Esse. Já aqui. Para o outro lado. É uma carta. Em japonês. Curiosidade. Ter tirado. Uma carta dessa. Já é difícil. Mas. A parte de trás. Das cartas japonesas. É diferente. Da. Ocidental. Então. Você não pode usar. Elas. Necessariamente. Em torneio. A não ser. Que. O juiz. Permita. Permita. A sua única carta. Não sei o que. Não sei das quantas. Você vai usar um slave. Atrás. E não vai atrapalhar. Em nada. O jogo. Tudo bem. Ele pode. Até pode deixar. Mas. Em regra. Não podem ser utilizadas. É o mesmo caso. Da minha. Skala. Fui. Fui. A. Skala. Full art. Japonesa. Sim. Ela. Deve ser uma das únicas. Aqui no Brasil. Eu tirei ela no booster. Fiquei muito feliz. Porque além de ser uma Skala. Full art. Ela. É. A japonesa. Então. Quer dizer. A. Quem importou. Essas cartas. Aqui. Foram poucos. Existem poucas. No. No. No Brasil. Pessoas que importam. Essas cartas. Porque elas não tem. Elas são colecionáveis. De pokémon. Mas. Elas são únicas. Praticamente. Você não vai achar. Facilmente. Ela. E por isso. Elas se tornam. Dificilas. De encontrar. Então. São. Duas peças. Bem raras. Que tem aqui. Na minha pasta. Que eu. Que eu já. Quando. Mandei importar. Eu não sabia. Que tinha essa coisa. Da parte de fundo. Então. Algumas das minhas cartas. São. Dessa forma. Por causa disso. Aqui. Eu tenho as duas máquinas. De prospecção. Uma. Em japonês. Outra não. Inclusive. O material. Que é feito. Essas cartas. É. Muitas vezes. Melhor do que o. O. Que é feito. Da. 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 Do Brasil. Tá. Não. Diz assim. Das outras. Então. É curioso. Você saber. Que esse material. É. É. Mais. Existente. Do que o. Outro. Então. A minha. Down. Se machine. Tá aqui. Nas duas versões. Também. Ó. Que eu falei. Do ginásio. De. Veneno. Lá. Que eu falei. Do. Venípede. Estágio de combate. Para qualquer. Deck. Ultador. Se você for. Montar. Maravilhoso. Causar mais 20 danos. Final X. Realmente. Bem forte. É. Cidade congelada. Se você estiver. Montando. Um baralho. Baseado. Na. Nos. Pokémons. Dessa. Sequência. Aqui. Equipe plasma. Ele. É. Bom. Porque. Sempre que o jogador. Joga uma energia. Da mão. A um dos seus. Pokémons. Exceto. O pokémon. Que vai. Coloca. Dois marcadores. De dano. Então. Você evita. Todo aquele deck. De. De mudança. Energia. Então. O cara vai descer energia. Ele. Vai tomando. Dano. Nos pokémons. Yetis. Que adoro ele. Também. É. Protetor de pedra. Não foi muito utilizado. Nova teoria. Protetor de erarque. Corina. Que era para. Outro. Base de terra. Ferreiro. Que. Certamente. Para baralhos de fogo. É. Quase fundamental. Para o seu trabalho. Estendido. Aqui. A gente vai ter. Muitos itens. Minhas coleções de itens. Vai. Silver Mirror. É um caso curioso. De história. Que. Quando eu estava batalhando. No regional de São Paulo. Eu precisava dessa carta. Para. Para enfrentar. Os pokémons X. Porque. Prevente. Todos os efeitos. Da ataque. No pokémon. Que era o varalho. Tudo opre. Eu usava. Dois espelhos nele. A lista. Tive assim. Que existia. As vezes eu uso lista. As vezes não. Mas. Tive assim. Você precisava. Porque existia muito pokémon X. Causando muito dano. Então. E tinha alguns pokémons. Tinha plasmas. Jogando muito forte. Então. O Silver Mirror. Era necessário. Nesse. Deck. Para. Você inibir. A parte plasma. Que estava forte. Na época. Então. Você. Utilizava muito. Utilizava. Um ou dois espelhos. Para você montar. No tool drop. Para você inibir. Totalmente. O pokémon do oponente. E. Infelizmente. Só fui conseguir. Durante o torneio. Então. Não pude. Colocar no baralho. E. Eles estão aqui. De recordação. Poucos. Saíram depois. Porque depois. A Team Plasma. Se tornou menos usual. E. Quando menos usual. Para de. Paramos de usar. Outra coisa. Que a gente tem aqui. O Professor Ark. Dos primeiros decks. Meus também. Corless. Bill. Também dos primeiros decks. O Professor Ark. Aquela história. Naquela época. Você poderia utilizar. Quantos treinadores. Você quisesse. Então. Você. É. Você usava. Os quatro. O Professor Ark. De boa. Para você agilizar. A jogada. Suas. Então. Você ter. O Professor Ark. Era básico. Em todos os decks. Para você. Adiantar jogo. Não tinha. Outra coisa. Mais poderosa. Do que o Professor Ark. Para antecipar. O jogo. E conseguir. Os seus objetivos. Tanto que. Mudou-se isso. E agora. Todos os. Treinadores. São apoiadores. E os apoiadores. São todas as cartas. Que tem foto. E essas cartas. Que tem foto. Você. Eu só pode usar. Uma. Por. Turno. Aqui. Nós temos. Algumas coisas. Um poke gear. Também. Primeira edição. Poucas vezes. Utilizado. Porque. Logo depois. Que eu consegui. Ali. O pessoal. Parou de jogar. Então. Ficou um tempo. Bem parado. Apostador. Também. Era uma carta. Interessante. Muitas vezes. Para você conseguir. Conseguir. Novas cartas. Na mão. Mesmo. A dificuldade. Mesmo. A dificuldade. Para conseguir. Rajar de vento. Substitua. Que era. O catcher. Da época. Energy removal. Que continua. Assim. Se você for montar. Um baralho. Ilimitado. É uma das cartas. Extremamente. Poderosas. Do pack. Para você tirar energia. Eu adoro. Eu sempre utilizei. Em todos os meus decks. Que pudessem. Remover energia. Eu usava energia. Remover. Substituição. Ó. Substituição antiga. Também. Então. Tem várias. Cartas desse tipo. Então. Essas substituições. Elas. São obrigatórias. Desde que você tem. Você tem que ter. Pelo menos. Uma no deck. Porque. Substituição. Salva a vida. Plus power. Esse aqui. Já é o mais atual. E como disse. Aqui. Nós temos. Plus power. O. Paypal. Para trazer suportes. De volta. Para o seu deck. Vezes. Cintilante. Que você tira. As condições especiais. Que é muito forte. Para. Contra. Qualquer tipo. Deque. Que use. Condições especiais. Trick coin. Que ignora. Os efeitos. Das moedas. Encanto severo. Muito utilizado. No tool drop. Que é de ferramenta. Que faz você. Aumentar a vida. Do seu pokémon. Cacho. Que é o resgate. Que também foi utilizado. Naquele deck. Devido ao fato. De você pegar. O pokémon nocauteado. E colocar de volta. Na sua mão. O que é muito bom. Cubo de proteção. Cubo de proteção. Você sabe aqueles. Pokémons de fogo. Que adoram. Se causar dano. Então. E você deixa. De fazer isso. Cinta de foco. Pouco para pokémon. Os lutadores. Se ele for assinar. Coteado com ataque só. Em vez disso. Ele tornará apenas 10. Se você ficar. Curando o tempo todo. O seu pokémon. Uma boa ideia. Torna Terra. Que está aqui. Na coleção. E nunca foi. Saiu para o jogo. Também não é. Não é tão. Poderoso ali. Sidote. Koffing. Meu antigo. Koffing. De primeira edição. Que adora. Envenenar a galera. Ou deixar confuso. Foi o que eu falei. Daquele efeito. Vai sentir de cara. Eu quero pokémon. Estava envenenado. Se tem a coroa. E você está ferrado também. Porque você. Vai ficar envenenado. Confuso. Então. Entre envenenado e confuso. Você. Vai. Minando. O jogo do oponente. Essa Rosélia aqui. Que ela. Utiliza a energia especial. Lá. E então. Ela. Substitui o pokémon oponente. E faz com que o defensor. Fique envenenado. E ela. Bem forte. Para. O estilo dela. Apesar de ser um pokémon pequeno. Ela é bem forte. E essa Roserade. Que é um. Problema. Ao jogar ela da sua mão. Para evoluir um dos seus pokémons. Você pode procurar um card. Do seu baralho. E colocá-lo em sua mão. Sabe aquela pesquisa. Que você precisa. Exatamente daquele card. Para aquele momento. Para fazer aquela jogada. Aqui tem a resposta para tudo. Pega o que você quiser. Masquerain. Que também. É de origem do tool drop. Ele. Você pode pegar as ferramentas. De volta. Para remanejá-las. As vezes era necessário. Você fazer isso. No tool drop. Mas. Numa versão mais atualizada. Isso se tornou desnecessário. E Masquerain. Caiu por terra. Asselgor. Esse Asselgor. Ele tem um baralho. Forte até hoje. Vou até tirar ele também. Aqui para vocês. Dar uma. Esse habilidade. Adenar. Cobrir. Ele trabalhava junto. Com um baralho de mil. E. Você utilizava. As duas energias. E embaralhava. De volta. No deck. E esse pokémon. E todos os cards. Delegados. Aí no seu baralho. O que acontece. Você utilizava. O Asselgor no banco. E utilizava. O mil. Que podia fazer. O ataque. Na frente. Com o Asselgor. Daí você só trazia. Mil de volta. Você ia buscando. Mil de volta. Para atacar. Então. O detalhe. De deixar paralisado. Envenenado. E tirar o pokémon. Do oponente. Tirar o seu pokémon. Do campo. Fazia com que você. Fizesse um ciclo. Que você ficava. Substituindo. O pokémon ativo. Você põe um de. Pokémon. Ou para ser nocauteado. Ou de status. Para evitar. Que ele fizesse alguma coisa. Tipo. Que não pudesse recuar. Que do que me lembro. E aí. Você utilizar. Você utilizar esse ataque. Que ficava paralisando. E atacando. Envenenando. Quando já não paralisava. Já envenenava. Quando você já fazia. O ataque. Já devolvia o pokémon. O seu inteiro. Então. A chance. De. O rotar. O seu pokémon. Caia muito. Então. Tornava. Era um deck. Bem forte. Para época. E hoje. Provavelmente. Deve ser ainda. Meu monkey. Anti-pokébores. Sabe aquela história de. É. Garbordor. Antes era do monkey. Ignora os poderes pokémon. Que não sejam gastóxicos. Esse pokémon. Esse poder. Funciona. Quando tiver. Tem essa característica. Se você paralisasse. Envenenasse. Ou deixasse adormecido. E confuso. Ele. Para funcionar. Os pokémon. Deles. Mas. Normalmente. Era um pokémon. Que ficava lá no banco. Fazendo o seu estrago. Atrapalhando a vida. De quem queria usar. Seus pokébores. Os seus poder pokémons. Então. Aqui nós temos. Os poderes pokémons. Venomote. Um outro bichinho. Que eu gosto. Gostei de jogar. Um bocado. Fungurs. Nossa. Fungurs. Foi aquele tipo. De pokémon. Que saia todo. Buster. Eu já estava cansado. De ver ele. O Asselgor. Que é do meu deck. Que eu comprei. Quando eu reestartei. A época de jogo. Ele vinha com o Asselgor. O Asselgor. Não jogou tanto. Mas. Gabit. Que é um deck pronto. De jogo. Também. Com o Garchomp. Fazendo estrago no final. Porque ele. Com pouca energia. Já fazia. Fazia bastante estrago. Não era bem esse Garchomp. Mas funcionava. Flygon. Também da mesma sequência. E Hydreigon. Se você quiser. Mover energias. Noturnas. Era essa a carta. Que você vai utilizar. Ali está. Melgumi. Muita moeda. Certamente. Você vai. Gostar. De se não houver. Para. Não deixar. O oponente. Causar dano. No seu Pokémon. E esse ataque. Causa 30 de margem. A cada um. Dos oponentes. Então. Quer dizer. Ele tem um ataque. Relativamente poderoso. Porque 30 em cada Pokémon. Do oponente. É um ataque forte. O banido. Até dizer. Chega. Meu. Sweet. Esse carinha. Foi banido. Devido ao estádio. De planta. Que se você pegar. A sequência. Do. 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 Lef. E. Fazer. A evolução. De planta. No primeiro turno. Você pode acabar. Com o jogo. No primeiro turno. Com esse carinha. Eu sempre deixei. Ele bem forte. Porque. Ele tem um ataque forte. Embaixo. E a habilidade dele. É legal. Porque você. Consegue fazer. Mais de uma vez. A sequência. De. De. Evolução. Dele. No mesmo turno. Devido ao. Ginásio. Então. É um Pokémon. Que. Tá aqui. Da coleção. Mas é. Se você não conseguir. Porque não conseguiu. Estádio de planta. Mas um dia. Quem sabe. Eu monte ele. Bisharp. Que. Já é um. Se possuir. Marcadores. De dano. Ele causava 50. Quer dizer. Se você deixou um daninho. Em cima dele. Qualquer. Vai bater 50. A mais. Então. Você tenta. De dano. Com uma energia. Forte. E. Ele também. Tem a habilidade. De ficar. Se trocando. Com. Com. Com os outros Pokémons. Aqui. Nós temos. O Zoroark. Esse Zoroark. Tem. Uma grande história. Ele é mais um. Daqueles bichinhos. Que você. Que ele. Era pouca. Ele é. Difícil de tirar. E difícil de ter. Principalmente. Nessa arte alternativa. Então. O que que acontece. O Zoroark. Em si. Ele já é uma carta poderosa. Então. A gente. Nós temos. As duas artes aqui. Claro. Né. Você acha que é. Deixar de ter. Mas. Esse daqui. A foto bonita. Já trabalha. Com seu jogo sujo. Que você usa o ataque do oponente. Contra ele mesmo. Independente de qual for. Então. O cara tem um ataque. De. Duzentos de dano. Você usa. Com duas energias. Qualquer. E já viu. Quanto maior. Maior o oponente for. Pior é. E o Zoroark. Eu vou evoluir direto. Para o Zoroark. Com ataque. Não precisa nem comentar. E aqui. Nós temos. O Sabrawai. O Sabrawai. Lixeiro. O Sabrawai. Lixeiro. É um. Um. Caso. Específico. De. De deck. Chato. Que controla. Tudo. Você utiliza o Sabrawai. Lixeiro. Ele normalmente. Quando tem essas. Essas cartas. Desse tipo. Ele. Utilizam. Bastante itens. Bastante. Cartas. Que vão. Ser utilizadas. E controlar o jogo. E parar tudo. Que o oponente. Possa fazer. O deck do Sabrawai. Praticamente. Só usa ele. Você usa quatro Sabrawais. E vai caçando lixo. E não deixa o oponente jogar. E nem ficar com nada em jogo. Espiritomb. Que já foi usado. Que para os Ace Respects. É só um suporte. Mas hoje. Não tem tanta utilidade. Não tem tanto Ace Respect. E. O tal do Bufalante. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Por que? Ele. Simplesmente. Três energias. 120 dano. Um X. Então ele resolvia. Muitos problemas. Quando eu peguei. Ele. Ele era. Uma das cartas chaves. Do. Do deck. Do Mewtwo. Que era. Aceleração de energia. Mais o Bufalante. Que além de. Reduzir o dano. Que ele toma. Por ataque. Em menos 20. Então ele já tem uma resistência. Considerável. Contra todos os ataques. Se ele tem que bater 120 nele. Para derrubar um pokémon de 100 de vida. E mesmo assim. Às vezes tirar pouco. Dano era difícil. Ele ainda tem um ataque considerável. Até mesmo. Contra outros pokémons. Se você aumentar a defesa ainda dele. Com itens. Então. Menos 40. 140 de dano. A pessoa ficava pensando muito nessa armadura. E. Causar problema. Aldino. Que. Esse Aldino. É o Aldino de. Tira status. Também muito. Bom. Quando você precisa. Acertar a vida. E tem facilidade de pegar pokémons. Baralhos que pegam bastante pokémons. Você usa o Aldino. Vai lá. Descarta. Pega de volta. Tal. Você vai tirando todos os efeitos. Que tem em cima do seu pokémon. Evitando qualquer problema. O Dito. Que. Esse Dito não se transforma. Mas você pode usar. Ele como base. Para evoluir outros pokémons. Utilizado no. Baralhos de vingança. Baralhos de vingança. São aqueles que utilizam. Rebanges. Vinganças. Eles. Batem igual a quantidade. De. De. De cartas. De cartas de pokémon. No descarte. Então ele. Conta com mais um. Quando nocauteado. Um serve para descartar. Estilix. Rertran. Um pouco. Foi lá. Sizer. Esse Sizer. Já jogou bastante. Por que esse Sizer. Já jogou bastante. Época do X. Ele. Utiliza duas energias. Qualquer uma. E um ataque. Bom. Para a segunda. Habilidade. E. Sua resistência. Psíquico. Atrapalhava muito. Porque. Os pokémons. Psíquicos. Eram. Os metas. Da época. Os principais. Então. E você encontrava muito. Mewtwo. E outros pokémons. Que. Faziam bastante estrago. Então. O Sizer. Era o pokémon. Que. Segurava a onda. Dos X. Com um ataque. De 40. E ia batendo 40. 40. Até que você dava um ataque. Isso aí. Derrubava o oponente. Sem deixar ele. Com nenhuma chance. De vitória. Você vai batendo. 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 E ganha. Aí. Aqui. Eu tinha um dos maiores. Da época. Gangaskhan. Era o pokémon básico. Um dos maiores. De vida. Que existia. Então. Você ter um Taurus. De 60. Já era bastante. 90. Ainda. Era. O máximo. Que você encontraria. De vida. No começo. Do jogo. Com várias exceções. Eu acho que só Snorlax. Era maior. Mas. Não tão. Aqui. Nós temos outros. Outras cartas. Entre eles. O Raticate. Que deixa o oponente. Apenas com 10 de vida. Então. Quer dizer. Esse daqui. Ele além de tirar as ferramentas. Você coloca marcadores. Igual eu falei do. Do. Ghost. Ele faz a mesma coisa. Só que. O problema dele. É que ele tem apenas 60 PS. Apesar de ser um deck interessante. Ele não é. Tão eficaz. Quanto o Ghost. Booster. E aqui. Começa a entrar. Farfait. Miau. Persian. Meu. Persian. Desse daqui. Esse daqui. Adorava sair. No começo. Eu acho que eu tirei. Uns 8 Persians dele. Veio tudo para mim. Esses Persians. Nessa época. Caramba. Abri um booster. Persian. Abri outro booster. Persian. Outro booster. Persian. Mais um Persian. Três. Persian. Persian. Não que ele seja ruim. Mas. Poxa. Ele pouco entrou para jogar. Quem entrou para jogar mesmo. Foi. Me ensino. E se ensino. Aqui. Esses dois daqui. Fazem a família. Primeiro. Me ensino já. Tenho chamado a família. Você pode ver que eles estão todos juntos aqui. E o se ensino. Ele tinha a onda. Do the wave. Vamos fazer a ola. Como diz aqui. No Brasil. E daí. O que é uma testa. Então. Aqui no caso. O Aldino. Me ensino. E se ensino. Foram muito utilizados. Principalmente. Esses dois juntos. Um porque. Um já trazia o outro. E o outro. Porque ele causava. 100 de dano. Numa época. Que o Axe. Ainda não estavam. Os Axe. E o Axe. Não estavam batalhando. Então. 100 de dano. Num Pokémon. Que é onde a maioria. Tinham 100 de vida. No máximo. Era uma quantidade razoável. De dano. Para nocautear um Pokémon. Com um ataque só. Então. Eram poucos. Só alguns lendários. Batiam mais do que isso. E nisso. A gente já vai para. O que aconteceu aqui. Para a minha velha. Milk Tank. Que atrapalhava. A vida de todo mundo. Onde você ficava curando. E segurando. O jogo. O Fearow. Que já fazia aquele. Ataque de agilidade. Para impreverir danos. O Meow. Com o dia do pagamento. Para pegar mais cartas. A nova Milk Tank. Que se você tiver qualquer Pokémon. Qual é o Pokémon. Estágio 2. No banco. Este é o que causará. 70 adicionais. Ela foi utilizada. No começo. Que era assim que ela foi lançada. Ela foi muito utilizada. Por causa. Exatamente disso. Você tinha o Pokémon. Que já evoluía. E você já. Utilizava ele. O Geeky Gress. Foi pouco utilizado. Não tem muita história. Não tem quase. Parece que muita história. É sobre Chandelure. Inferno. Foi um inferno. Para conseguir ele. O Pokémon. Esse Team Plasma. Inferno. Demorou. E quando eu consegui. Já não tinha mais. Tanta utilidade. Primeiro ataque. Escolar um dos ataques. Do Pokémon. Esse Pokémon. Não poderia usar ataque. Na próxima vez. Então quer dizer. É um ataque de controle. Tinha muitos. Exigs de Assisting. Que tinham apenas um ataque. E nada mais. Então você podia. Nerfar. Acabar com a vida dele. Utilizando isso. E o segundo. Fogo Marro. É o 120 de dano. Com duas energias. Descartando energia. Sendo que o primeiro ataque. Seu. Usa bastante. Energia. Meu Vox. Viz Nine Tails. Que não entraram em batalha. Sim. Eram apenas da coleção. Braskem. Bonito. Fazendo foto aqui. Junto com os outros Pokémons de fogo. Entre eles. A Zerkanine. Quem utilizou bastante. Foi minha esposa. Enfrente elevado as vezes. E ele. Usou a sequência de Arcanine dessa época. Acho que são os dois aqui. Deixa eu pegar aqui. Pra ver. Vai ver que tem as vezes algumas cartas que ficam. Aqui. Os dois. Joga uma cara. Descarta uma energia. Do Pokémon Defensor. Um descarta energia. E o outro. Se esse Pokémon for ativo. E for danificado para ataque. Ou o Pokémon que está queimado. Então você tem um ataque forte. e um habilidoso que deixa queimado quando é danificado. E o bom e velho Bictine da Estrela da Sorte. Que você vai sempre ter a chance de jogar novamente as moedas. Muito utilitário. Principalmente para evitar habilidades. Moutris também foi utilizado. O que deixa queimado facilmente. E ataque forte. Um Pokémon simples. E confiável. E esse aqui. Quando você utiliza queimado. Dá para usar junto com o Moutris. E com o Arcanine. Ele faz com que o queimado. E coloque quatro danos. Em vez de dois. Aumentando bastante. As chances de você conseguir. O Knockout. Por que quarenta e dano. O Piroar. Que faz recuo. Não. Esse aqui é previne dano de todos os ataques de básico. E o de recuo é esse aqui. Desculpa. Então esses aqui são os dois que faz o controle. E estão aqui para a coleção. E o Delpox. Sempre achei bonito o Delpox. Inclusive um Psíquico Fogo. Foi o meu Pokémon na época que eu joguei o XY. Foi o meu Pokémon inicial. Porque eu curti o Delpox. E aqui tem uma lista de deck. Que eu joguei. Que é o deck de Avertal. Garbordor. Trubishi. Darkwai. Moutris. Enfim. Sempre variando as coisas dentro do deck. Agora vamos para a próxima etapa. Que são as caixas de cartas. Então. Vamos lá. Continuando. Já peguei na caixinha. Nós já vamos continuar com o primeiro deck. Que deck é esse. Primeiro vocês vão ver umas substituições. É o deck que eu falei que estava com o Electric. Que é o Tino. O Electric. A Engenheiro. E Energias Elétricas. Para energizar. Mewtwo X. Estratégia básica. Utilize o Electric. Para energizar esses pokémons. E esses pokémons serão energizados. Você vai ver. Tem até o Sleeky Limp. Que eu falei para vocês. No começo do vídeo. E o Mewtwo X. Que bate pela quantidade de energia. Raikou. Muito poderoso. Também para esse tipo de deck. Também bate para cada. Quantidade de energia. Nesse pokémon. Então quer dizer a mais. Manitrick. Que é um exemplo de. Eu vou acabar com você. Independente de quantas energias. Porque ele conta todas as energias. Em todos os pokémons do oponente. E vai bater muito. O outro que faz isso. É o Lithium. De. Então. Outro que faz isso. É o Lithium. Como eu disse. E o deck. É construído dessa maneira. Bola. Ultra bola. Para você pegar qualquer pokémon. Principalmente o Mewtwo. Montar rapidamente. E com bola de nível. Também. Estratégia. E temos um Golurk perdido aqui. Por que esse Golurk está perdido aqui? Por que ele pode causar dano adicionais. Se você tiver. Causar dano. 20 é dele mesmo. Mas são 120 de dano. Com uma energização rápida. E considerando que ele era o primeiro. Que era de dois tipos. E ele não pode sofrer com efeitos. Um Girati perdido aqui também. Causa 30 de dano. Igual o número de caras. Compre três cartas. E esse pokémon está dormecido. Então ele é um acelerador também. E um Carbink aqui. Só para fazer. Aquela segurada básica. No jogo. Próximo deck. Eu acho que deve estar sobrando cartas nesse deck. Mas. Foram ideias que. Quando a gente joga aqui. Entre vezes vai colocando. Esse aqui já é o deck do Sharpedo. Que. Eu falo que é um deck bem chato de se enfrentar. Por que? Ele trabalha de seguinte forma. Nós temos o Evertalzinho aqui. Que vai trazer energia para você recuperar sua energia. Um Carfish. Que vai. Além dele ter a característica de. De. Ser a base do Crown Out. Ele tem o Derrubar. Que descarta uma carta aleatória da mão do oponente. Isso às vezes atrapalha. Principalmente quando o cara. Diminuiu muito as cartas da mão. Meu Chaimin X. Para comprar cartas. Tim Ferrante. Que descarta energia da mão do oponente. Uma Super Recolhida. Que é para salvar os pokémons que eu estou utilizando. Entre o Descartes de Energia. Está aí o nosso Umbreon GX. Que utiliza um Eevee. Ele além de ter um ataque poderoso. De 90 e 30. A um dos pokémons do banco. Shauna. Spray de evolução. Que é para desevoluir o Corfish. O Crown Out de Corfish. E aqui está uma das estrelinhas. Aos esse pokémon evoluir. Você pode descartar uma energia ligada ao pokémon do tipo do oponente. Nada mais nada menos. Um ataque razoável. E uma habilidade apelativa. Que atrapalha a vida. Um Umbreon X. Um Evertalzão. Um Evertalzão para você ter alguma chance de batida. E Malabar para controlar a vida. E encher o saco até dizer chega. Porque Malabar enche o saco até dizer. Toda vez que você liga uma energia da sua mão. A ele ele põe o oponente para dormir. E o seu ataque é baseado em ataques de moeda. Então toda vez que você atacar. Você vai jogar uma moeda. Você causa 60 de dano para cada cara. É muito dano. Terminado isso. A gente tem outro Evertalzinho. E fala assim. Bé. Você falou que o deck é baseado no Sharpedo. Mas cadê o Sharpedo? O Sharpedo está na pasta. Ou vai o Dark Wire para garantir a recuo. Outro Evertalzinho. E o Sharpedo ficou na pasta. Ele voltou para a pasta. Está lá o Sharpedo. E ele faz parte desse deck. Que está sem ele. Mas é o deck do Sharpedo. Que o Sharpedo é uma das estrelas. Que fica trocando o Pokémon do oponente. E ao mesmo tempo. Que vai tirando energia também. Agora o próximo deck. É um deck que veio pronto. Que é o deck. Do Pikachu. Pikachu. Pikachu mascarada. Então é um deck pronto. Que já veio assim. Eu não desmontei. Porque é um deck que eu deixei ele. Como o de coleção. Então. É um deck que ele é assim. É assim. E é assim mesmo. Tá? Não. Não mudei nada. E não acrescentei nada. É um deck básico. Não é um deck muito forte. Tem uns. Uns pokémons interessantinhos. Mas nada. Que você fala assim. Oh. Que isso vai fazer estrago. Vai vencer o jogo. Não. Ele é um deck muito. Fraquinho. E. Tá aqui ele. Só para conhecimento. Que faz parte da coleção. Tá aqui. Ele vem. Nessa caixinha aqui. Desfocou. Ah. Foca aí. Câmera. Vem nessa caixinha. Aqui do treinador. Então eu comprei ele. Por causa do Pikachu. Que eu achei. Bonitinho. Mas não que tenha. Alguma. Habilidade. Real. E funcional. Feito isso. Vamos começar. Para outra. Parte. Que é a primeira lata. Chegou a lata do Iavertal. Essa lata. Está guardada. No tesouro. De várias cartas. Da minha coleção. Elas estão normalmente. Organizadas. Para. Montar decks. Quando eu quero. Então. Elas são as cartas. Mais recentes. Então. Normalmente. Elas são mais recentes. Mas não tão mais recentes. Tem muita coisa. Que já. Saiu. Do. Das últimas. Edições. E. Como ela saiu. Das últimas. Edições. Eu só tenho. Eu mantenho elas. Aqui ainda. Mas depois. Eu tenho que fazer. Organização. Que elas vão para a pasta. Vão ser guardadas. E elas fazem parte. Da minha coleção. Aqui. Então. Nós temos. O Arredados. Que. Tem uma habilidade. Muito boa. Que é assim. Uma vez. Durante sua vez. Você pode usar. A habilidade. E é um. Comunitivos. Exceto plantas. Agora. Estão envenenados. Então. Ele tem uma. Você pode utilizar. Ele no sistema de troca. Como eu já falei. Que tem. Essa característica. E o ataque dele. Também. Não é tão ruim. Assim. O Pocanodon. Não puder. Recuar da próxima vez. O oponente. Então. Você me garante. Que ele vai ficar. Envenenado. E lá. Aqui. Aqui tem um Cerebi. Para. Quem conhece. E um. Um bichinho. Só para. Bonitinho. Que está aqui. Um Goti. Que tem um. Que tem um ataque interessante. Esse ataque. Causa 31. Dos pokémon. Do banco do oponente. Então. Ele é. Interessante. Para causar dano. No oponente. E um ataque secundário. Que. Vai se regenerando. Uma Beautyfly. Um Pincer. Que eu também achei legal. Joga um Moedas. Porque o mal ativo. Perde todas as cartas. Que estão nele. É uma carta de sorte. Mas é uma carta. Que funciona. Até para tirar. Energia. Com duas energias básicas. Ou duas energias básicas. Você tira todas as cartas. Do pokémon ativo. Inclusive as energias. Se perde. Você tira todas as cartas. No pokémon. Bom. Volcanora. Que é aquele pokémon. De duas cores. Que são muito bons. Você utilizar. Contra. Alguns tipos. Então. Tem um ataque razoável. Mas. Aquela história. Pokémon. Dois elementos. São sempre. Uma Bedril. Estilo. Relançamento. Das edições. De 2016. Eles fizeram aquela promoção. Acho que era. Era 20 anos do pokémon. Se eu não estou errado. Me corrija. Se eu estiver errado. Aqui nós temos. Cimear. Que. Com habilidade de ligação de energia. Um Charizard. Novo. Charizard. Charmanda. Charminha. Charizard. E continuamos. Com a próxima etapa. Que tem bastante cortinha. Para olhar aqui. Vamos começar desse lado. Que você. Sempre abrindo. Do lado que é. E eles estão. Organizados por cor. Como você pode estar vendo aqui. Mantendo. Tentando manter a organização das coisas. Aqui nós temos. Um Lictang. Um Komala Keta. Eu achei interessante. Por causa da habilidade dele. Esse pokémon permanecer no impossível. Entre as vezes jogar. Coloque 6 marcadores no pokémon ativo do oponente. É aquela história. O cara não consegue acordar. E você vai. Acabando com a vida dele. Um Porygon Z. Um Dito. Escolha um ataque do seu pokémon. Use como esse ataque. Se ele não tiver a energia necessária. Para esse ataque. Esse ataque não para nada. Mas é aquela história. Você pode montar. Um pokémonzinho. Para fazer ataques poderosos. Banalbi. Que fica embaralhando coisas. De volta no baralho. Ele pode atacar duas vezes. De novo aqui. Banalbis. Outro Dito. Só que esse com outra habilidade. Um Hachula. Fraquinho. Mas faz parte da coleção. Um Dodril. Enquanto esse pokémon surgiu. O custo de recuo do seu pokémon. Enquanto esse pokémon estiver no banco. O custo de recuo do seu pokémon ativo. É dois vezes menor. Ou seja. Facilitando a vida de recuo. Me ensino. Que sempre bonitinho. Fupinho. Coutinho. Coutinho. E se ensino. Me ensino e se ensino. Sempre uma dupla. Bonitinha. Que vai para a coleção. Beware. Razoável. Mas não tão bom. Um polossand. Um polossand. Também. Que não é. Se assim. Bonito. Mas não tão utilizado. E aqui já tem um. Estata. Estaca. Caca. Estaca. Taca. Estaca. 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 Que já é um pokémon. Interessante. Sendo uma outra criatura. Se tiver. Três ou menos. Cartas de prêmio. O restante. Se o seu oponente tiver. Três ou menos. Cartas de prêmio. Ele tem duzentos de vida. Ou seja. Ele fica enorme. Joga uma moeda. E sai a coroa. Joga uma moeda. E sai a coroa. Para cada cara. Descarte a primeira carte. Do braalho do oponente. O que se quer dizer. Que o objetivo desse pokémon. É acabar com o deck. Então. Começa a ter aquelas características. Que a gente fala assim. Ó. Um pokémon. Que foi baseado. Para acabar com o deck do oponente. Então. Deck Over. Então. Se você quer montar um deck. Um baralho de. Deck Over. Estacataca. É o seu pokémon. E é o melhor exemplo. Para fazer isso. Midi Chunk. Tem um deck específico. Que utiliza. Muita. Muito ataque. Onde você vai. Utilizar tudo. Para aumentar o poder dele. E causar mais dano no oponente. É um deck bem legal. Brokru. Como vocês podem ver. Mas. Midi Chunk. Midi Chunk. O Kaibin. Que é anti-X. Garchomp. Que também. Muito bonito. Kabuto. Kabutops. Que estão mais fortinhos. Nessa edição. E. Aqui nós temos um exemplo. De deck lutador. Que. Machomp. Continua sendo. Um deck forte. Onde você utiliza ele. Para aumentar mais dano. Que ele funciona junto com o Medi Chunk. O deck dele. Machomp. Medi Chunk. Faz estrago. Sozinho. Sudowoodo. Machop. Como eu falei. É coleção. Tem muitas coisas. Aqui que eu tenho. Que são as cartas. Que eu gosto. E as vezes. Eu tento montar uns baralhos. Como a gente disse. Fora do meta. Fora da caixinha. Por que? Porque. Pokémon permite. Você fazer isso. E dá para você encaixar. Muitos pokémons. Que você gosta. Dentro dos decks. Então. Por exemplo. Lapras. Tem bastante cartas. Que são. Esse daqui. Eu já mantei. Um baralho com ele. Esse ataque. Causa 20 danos. Para a quantidade de energia. Todos os pokémons. Dos. Todos os seus pokémons. Então. Quer dizer. Você energiza. Todos os seus pokémons. E. Utiliza ele. Ele funciona junto com. Bastóis. E companhia limitada. Lá. Vocês viram. Ele aumenta. Quanto mais energia. Você colocar. Mais. Forte ele fica. Mas não precisa ser nele. É a energia nos seus pokémons. Ele dá para. E causa 20 vezes. A quantidade de energia. Ligada a todos os seus pokémons. Então. Para os que. Fortalece a energia. Você pode utilizar ele. Porque ele usa apenas uma. Uma. Carta de. De ataque. De energia. Então. Um ataque poderoso. Com uma energia só. Resolve muito problema. Outros. Icunes. Roltom congelante. Se você tiver. Nove ou mais caras ferramentas. Pokémon. Nossa. Apliegar. Agora. De todo. Ignore todas as energias. No custo de ataque. Desse pokémon. Então. Quer dizer. Ele funcionaria. Por exemplo. No tool drop. Esse ataque. Causa 20 danos. A mais. Igual a quantidade de energia. Ligada a todos os pokémons. No seu oponente. Temos uma. Primarina. Como vocês podem ver. O ishkash. O ishkash com amnésia. O ishkash. Evita problemas. Um pokémon. Que eu segurei. Só para fazer. E esse aqui. Também é legal. Uma vez. Durante a vez. Jogar. Você pode. Ligar um card. Energia especial. A um dos seus pokémons. De mega evolução. Então. Os mega evoluídos. Você pode. Acelerar. Energia. Neles. Então. Ele é interessante. Para isso. O articuno. Bom e velho articuno. Sempre congelando as coisas. Na nthus de arroloha. Que é aqueles defensores. De gx e x agora. Então. Tem uma barreira. Muito útil. Principalmente. Se você vai fazer. A parte de. Segurança. Alguns blastoides. Como vocês podem ver. O coutureu. Que é o. Compras de cartas. Fibas. Mais articuno. E aqui. Já entramos o dragão. E nós temos já. A parte do gudra. Do drag. Dragalg. Que é um pokémon. Baseado em veneno. Pokémon baseado em veneno. Para quatro marcadores por vez. Dá para controlar muito bem o jogo. Dessa forma. Nos status. Dragonite. Esse Dragonite. Ele é forte. Justamente que ele tem a habilidade de colar. E esse tem um ataque muito forte. Então. E as estágios anteriores deles. Também tem algumas. As partes interessantes. Sinais de evolução. Já evolui. Já o Tic. Por causa do. Garvantula. Que é de dois status. Pika Volt. Que nem precisa nem dizer. Para quem conhece. Se houver algum estágio. Em jogo. Esse pokémon. Não terá fraqueza. E os ataques dele. Esse pokémon. Já foi descartou. Energias. Elétricas. Desse pokémon. Se fizer isso. Esse ataque causar. Cento bônus. De danos a mais. 220. Com ataque. Elétrico. E como os elétricos. Normalmente são fáceis. De energizar. Fica a dica aí. Mergulho. Também. A ideia. Para você jogar um elétrico. No baralho de água. E você. Às vezes. Ter aquele counter. Pikachu. Relançamentos de primeira edição. Alguns pikachus. E o Raichu. De circular. Que causa 20. E dando igual. A todos os pokémons. O Detetive Pikachu. Que eu comprei. Para a coleção. E. Continuamos. Com mais. Um. E outro. Vika Volt. Que é o de. Carga de energia. Durante o seu vídeo. Você pode procurar. Por uma carga de energia. Planta. E por um. Carga de energia elétrica. No seu baralho. Ligá-los. A os seus pokémons. Como desejar. No seu baralho. No seu baralho. Ou seja. Acelerando a energia. Duas vezes. Básico. 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 Por muita aceleração de energia. Nesse. Ultimamente. Lampete. Bonitinho. Projeito. Parece de plástico. Tem bastante coisas disso. Nas cartas de pokémons. Então. Moltres. Sandite. Charmander. Das novas edições. Número. Já mais antigo. Que vai fazer o Cameru. Utipity. Faltou alguns. Para montar esse deck. Mas esse deck. É interessante. Por causa da agilidade. Energia. Fogo. Neopox. Como vocês podem ver. A gente já entra para o pessoal psico. Espiritismo. Mucky. Que é aquela. Cada pokémon básico. Em jogo. Na mão. E na biscarce. Jogando. Não possui habilidades. Já como eu falei. Mucky. Já é responsável. Há muito tempo. Por. Essa retirada de habilidades. Aqui temos o Maruaki. Que não usa energia. Esse aqui é energia. Sem. Sem cor. Não usa energia. Deoxys. Que ataca no primeiro turno. Unom. Que é uma carta interessante. Principalmente. Com relação a compra de cartas. Agilizar jogo. É o Unom. Também. Se você precisa. Ciclar bem o baralho. Venipity. Subwayes. Normalmente. Nato. Chato. Vai ter o chato aqui. Corzelia. Turbite. Desprey. Ácido. Para deixar os caras. Envenenados. Manidoquim. Com barragem. Nidoran anterior. Misfit. E vamos lá. Com o que é muita carta. E ainda tem mais uma caixa. O Zubat. Que eles estavam saindo da pasta. Aqueles aqui. São os colocadores. De dano. No oponente. Quando você evoluir. Você coloca dano nele. Uma outra estratégia. Bem legal. Aqui está o básico. Do. Um. Já perdido aqui. Que ele estava. O Boba Fett. Se ele for pokémon ativo. Em jogo. Também. Quando esse pokémon for ativo. Nenhum pokémon. Em jogo. Na mão. Entre as jogadoras. Na empresa descarte. Terá habilidades. Excessos por temons psíquicos. Já sabe. O que é travar as habilidades. É. Uma boa opção. Raunter. E o Gengar. Deve estar por aqui. Gengar. 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 Esse Gengar. É muito cabuloso. E aqui nós temos o Mr. Mai. Barreira. Para evitar ataques. No seu banco. Algumas fadas. O Sharnes. Sharnes. Com de mancia. Que é o agilizador de energia. Muito funcional. Por sinal. Aqui nós temos a parte do. Criella Hout. Zin. Fada. Togekiss. Com habilidade interessante. Um Grand Bull. Também. Com habilidade interessante. Que assim. O pokémon defensor. Não poderá recuar durante a próxima vez. E o outro. Se esse pokémon for ser contador nele. Esse causará 80 a mais. Então. 80. 130 de dano. Com 3 energias. Basta ter algum dano nele. Totalmente. Aqui temos um Turbo. O Sharnes Turbo. Meu Zoroark Turbo. Você já ouviu falando do Zoroark. Imaginava que não ia ter o Turbo. Zoroark é forte. Pra caramba. Aqui nós temos outro Sabawai. Coloca o contador. Escolheu um apoiador. Apoiador em pilha de descarte. E use como efeito esse ataque. Muito bom também. Você pode. Um Dracoai. De promoção. Pangarul. Pangarul. Nas versões atuais. Nas versões atuais. As cartas de treinadores e habilidades e utilidades em geral. Muitas cópias inclusive. Porque a gente usa bastante cópias. Tem que ter as quatro cópias. Muitas cartas no baralho. Floatstone. Pra fugir das encrencas. Então. Tem até cartas mais antigas aqui. Que costumo colocar cartas antigas. Também nos meus baralhos atuais. Olha só essa política de fraqueza. Que bonita. Doces raros. Doces raros mudaram um pouco. Skylas. Whitney. Helio espiritual do Groundor. Spray em evolução. Monte Coronete. São. Quer dizer. São várias cartas. Legais. Rola de mergulho. Pra decks de água. Especificamente. Robô substituto. Essa é uma carta. Legal. Pra enrolar jogo. Toda vez que eu tenho. Um baralho de enrolar jogo. É legal. Usar um robôzinho substituto. Bola dimensional. Sem. Mais delongas. Vai cortar o custo do. Do ataque. Do pokémon psíquico. Isso já é muito bom. Coção máxima. Pra curar totalmente o seu pokémon. Perdendo todas as energias. Substituições. Nunca esqueçam delas. Pode ver que eu tenho muitas cópias de substituições. Porque muitas vezes não. Não. Não monto apenas um baralho pra jogar. Super recolhida. Já muito útil também. Truco de bola. Escondida de Maxi. Bola de mergulho. A minha bola de mergulho dourada. Determinação na Misty. Bola do tempo. Delinquente. Que também tem um baralho muito forte. Pra ficar destruindo a mão do oponente. Incluído com cartão vermelho. Daí eu. Asna Manga de Arte. Que é a base do baralho. Que vai usar o Blastoise. Porque você pode trazer. Coloca um pokémon de água sobre descarte no seu banco. Você pode trazer o pokémon direto pro banco. Sem medo de ser feliz. Marta Esmagador. Sempre gostei de usar. Encante Behammer. Também avançado. E computador de pesquisa. Sem mais delongas. Vamos pra próxima pilha. Acho que eu tirei os pokémon daqui. Tô vendo. Mas. Ver apoiadores. Como eu falo. Apoiadores são a base do deck. Você tem que comprar cartas. Você tem que movimentar o deck. E fazer as coisas acontecerem. Você faz isso. Com os apoiadores. No final de jogar. Compre até ter oito cartas na mão. Tá. Que fica de blue. Questionável. Oito cartas na mão assim. Algumas energias especiais. Altar Solar. Bicicletas. Que eu estava montando o outro deck. Que usa bicicleta. Ah. Essa é legal pra deck dos sombrios. Death Pet. Fragmento Sombrio. Acelerando as energias dos pokémons darks. Se for GX, Mega, coisa assim. Dá pra fazer uns outros combos. Mas. Sem sombra de dúvida. Death Pet. Pra acelerar. Sombrios. É fundamental. Esse. Pra ferrar a vida do oponente. Quando você quer descer o pokémon dele. No campo. E ele não quer descer. Mas é isso com o Keldeu. Keldeu. Você não quer descer ali. Porque você vai comprando o seu turno. Mas se o oponente é obrigado a se descer. Você perde a habilidade de compra. Faixa de escolha. Pra aumentar dano. Várias outras bolas. 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 Fragmento do Capsule de Kabuto. Pra se evoluir pro Kabutops. Kabuto. Kabutops. Morte. Mais balas. Mais silêncio. Silêncio. Pokémon básico. Na mão de cada jogador. Na pira de descarte. Não possui habilidades. Bom pra parar. Também. Aquela história de. O cara usa. Mega Turbo. Pra ir. Mega. Por energia. Nos pokémons mega. Mas martelinhos. Martelinhos. Você pode ver que eu gosto muito de martelos. Altares solares. Que também vão ser muito úteis. Por causa do pokémon fogo e metais. Altar lunar. Também. Custo de recuo. Custo de recuo. Custo de recuo pra cada pokémon. Seus que tiver energia psique ou no turno ligado. Será dois a menos. Não precisa nem falar nada. Que diminuir o custo de recuo dessa forma. É forte. Campanha na cabeça. Contra X. E Fugie Reve também. Contra X. Isso aqui. Ferra eles. Vila Poo. Poo. Então. Muitas cartas novas também. Treinadores. Favor da Missy. Laboratório de pesquisas pokémon. Muito bonita carta. E. Poção de última hora. Cure 120 do seu pokémon. Achei legal isso. Isso vai. Se ele tiver 30 ps restantes ou menos. Então. São algumas cartas. Que tem a sua utilidade. E. Necessidade real. Se faltar poucos ps. Uma poçãozinha. Faz estrago. E agora. A gente vai para mais alguns decks. Mais um deck. Né. É. Mais um deck. Vamos lá. O meu deck. Que eu estou utilizando agora. É esse daqui. Vai aparecer um deck fraco. Que não é fraco. De jeito maneira. Que ele é capaz de acabar com qualquer deck. De nível alto. Primeira carta. Logo de cara. Você está vendo o Santuário das Memórias. Explicando em poucos. Poucas necessidades. Poucas. E você pode usar os ataques das evoluções anteriores. Então. Se você pode usar os ataques das evoluções anteriores. Você não perde os ataques mais poderosos dos seus pokémons. Quando eles existem. Um braço eco. Para você pegar ferramentas pokémon. Isso tem um jump. Um pulo no baralho. Para você evitar de perder logo. Então. Esse braço eco está aqui. Laser ponotox. Para encher a paciência do oponente. Energia dupla fundamentais nesse baralho. Garbantula. Você já pode ver. Que já iniciamos com garbantula. Garbantula. Bate 20 no 30. E dá dois pokémons. Aplicando fraqueza e resistência no banco. Então. Você já sabe que. Se o pokémon tiver fraqueza planta. Ou elétrica. Ele vai bater o dobro no banco. Podendo. Ó. Aplique em dois pokémons. No banco do panento. Então. É uma coisa legal. Eni. Bicicleta. Tudo para. A gente acelerar. E aumentar. Ó. O robôzinho para atrapalhar. Mr. Mime. Shauna. E Punkabu. Aí que começa. Esse baralho é chamado de Night Match. Então. Nós temos aqui um Punkabu. Que ele trabalha com Night Match. E um Mew. Que usa o ataque básico. De pokémons básicos. Então. O que acontece. Joutique. Night Match. Marcha noturna. Com o Kabu. Juntos. Fazem. Com que. Eu consiga. Causar muito dano. Igual a quantidade de pokémons. Com Marcha noturna. No meu descarte. Para isso. Nós temos. O Mew. Para utilizar mais o. Ataque. Life Deal. Tem uma piada. De mau gosto. Com esse. Com esse. Item. Que é o combo. Do braço eco. Então. O que que. Essa carta. Só pode ter. Uma. E esse aspecto. No baralho. Life Deal. Faz o que. Faz com que. Se o seu pokémon. For nocauteado. O oponente. Não possa pegar prêmio. Ou um prêmio a menos. No caso. Então. Como os pokémons. São todos básicos. Todos. Simples. Não tem nenhum. X ou GX. Neste baralho. O Life Deal. Ele é bem. Eficaz. Shauna. N. Cris. Para descartar cartas. Por que. Por que. Eu tenho que. Descartar cartas. Porque. Eu tenho que. Descartar. Compressor. Compressor. Para descartar. Principalmente. Os Lampettes. Os Lampettes. Aqui. Eles estão. Sem o estágio. Inicial. E sem o estágio. Final. Por que. Porque eles tem. Marcha noturna. Mas. Não tem. Não tem. Por que. Descê-los. Eles obrigam. A ter uma energia psíquica. Então. Eles contam. No descarte. Eles. Têm. Têm aglomerados. É o último jogo. Não está embaralhado. Esse baralho. Não. Então. A gente pega o compressor. Manda. Três Lampettes. Para o nosso. Vou usar o compressor. Manda mais um. E. Já tem. Uma quantidade. De dano. Grande. A gente tem um. Ghoster. Aqui. Você já conhece. Que comba. Diretamente. Com. O. Hipnotax Laser. Por que. Você usa. Grito. Hipnotax Laser. E grito espiritual. Não é. Que você usou. Grito espiritual. Hipnotax. O pokémon. Oponente. Independente do tamanho. É nocauteado. Como isso. Cada pokémon. Vai ficar com 10 PS. Se usou. Hipnotax Laser. Para deixar envenenado. Na hora que você. Dê o ataque. Ele vai. Causar. Deixar. O oponente. Com 10 PS. E. Por fim. O. Veneno. Faz o. Resultado final. Acabando com o pokémon do oponente. Então. Eu vou caçar os pokémons do banco. Que precisam ser derrubados. Quando necessário. Ou batendo em todo mundo. Dependendo. Do. Do poder do oponente. Às vezes. Utilizar o primeiro ataque do gongster. Também é muito legal. Por causa disso. Que você colocar dois marcadores de dano em cada pokémon do oponente. Enfraquece muito a vida dele. E. A gente consegue a vitória. Desse Nike, Merch e Gonster. Funcional. Com a chance até de evoluir os pokémons. E ter mais força. Eu agradeço. Por ter assistido até agora. Quem tem paciência. Se inscreve no canal. Que esse vídeo. Deu um puxa trabalho. Mostrar toda essa coleção aqui. Vai ter. Toda a parte de edição. Deu muito trabalho. Montagens. Coisas mais. Então. Agradeço. Para quem assistiu. Todo o vídeo. E. Se quer saber sobre pokémon. Tem muita coisa. Muita história. Muita jogatina. Ainda nesse canal. Que vão ser aparecidas. De acordo com o que. Vai passando o tempo. Então. Primeiro. Eu iniciei. Mostrando. Toda a minha coleção. Tudo que eu. Praticamente. Tudo que eu tenho aqui. De cartas pokémons. Que não são de troca. São da coleção. Estão aqui. Então. Deixe seu like no canal. Faça. Façamos tudo para. Crescer e aumentar. Abraço. Até mais.